Bom, pessoal, antes de fazer o depoimento meu, eu vou me apresentar, meu nome é Aparecido Lino do Prado, conhecido como Cido Cidão. Então, meu depoimento tem dois momentos. O primeiro momento se deu em São Paulo, do início de 1967 até 1974, época em que participava, militava, nos movimentos sindicais metalúrgicos, junto com o Neto, Vitor Janotti e depois nos bancários, principalmente nos bancários. Essa militância, essa ação, nós todos militantes sabíamos que a repressão, a ditadura que estava em vigor, ela estava nos vigiando, estava nos monitorando e nós sabíamos que de uma hora para a outra, ela vinha com seu braço forte nos pegar. Era uma exigência que a gente tinha que se expor sabendo que poderíamos, de uma hora para a outra, ser presos e tudo mais. Mas era necessário se expor, porque uma militância que não se expõe, ela não consegue a visão, ela não consegue os objetivos de fazer com que a categoria avance. Então, você tem que fazer, não tinha outro jeito. E realmente foi isso que aconteceu. Eu acho que foi muito frutuoso, a gente, na época em que aconteceu a repressão em cima de nós, militantes, foi em 1970. Nessa época, eu estava no Unibancos, fazia parte da oposição bancária, era um grupo que bem ou mais ou menos organizado, tinha gente no Banco do Brasil, diversos bancos, Banco do Estado e tal, e essa repressão, ela começou a acentuar, e a gente percebia que a coisa estava começando a ficar feia, ao ponto de que eles foram buscar a gente no local de trabalho. Eu, por uma sorte e por solidariedade de companheiros meus, que ficaram sabendo que a repressão tinha ido lá para me pegar e pegar mais dois companheiros, o terceiro estava de férias, inclusive, eu consegui escapar, fugir, abandonar emprego e permaneci mais ou menos três anos, mais de três anos na clandestinidade, porque tinha informação de que realmente eu estava na lista que tinha que ser feita. Bom, esse primeiro episódio, um episódio que realmente era difícil, porque você sabendo que você está sendo perseguido, quer dizer, alguns companheiros seus que também estavam, vinham me procurar e falavam, eu posso ficar onde você está, às vezes você não podia falar, porque, você vem aqui, você vai se ferrar, os caras estão me pegando também, então era um problema sério, mas foram coisas que conseguimos passar por cima, felizmente não houve a minha prisão, mas houve de muitos companheiros meus, que foi triste e lamentável. E, posterior, o segundo momento do meu depoimento se passa aqui na Baixada Santista. Em 1973, final de 1973, eu entrei para a Cozipa e aí me envolvi novamente com o movimento sindical. Tinha que me envolver, tinha que me envolver, porque estava dentro de mim, que a gente tinha que fazer. E aqui, comecei devagar, em 1974, 1975, sem aparecer muito e tal, mas não tinha como não aparecer muito. Em 1977, entrei para a diretoria do sindicato e aí a gente começou o movimento a ampliar. E foi muito importante essa minha participação, por mais que a gente tivesse divergências, que é natural, eu acho, nos movimentos políticos sempre acontece isso. E foi muito importante porque, ao mesmo tempo que a gente aprendeu muita coisa com a luta, a gente conseguiu, por outro lado, dentro da empresa, discutir a questão da organização do trabalhador, da comissão de fábrica. E, a partir dessa discussão, inclusive, um outro ponto importante foi o seguinte, a gente conseguiu organizar uma escola, foi uma escola modelo, escola que era supletiva, primeiro e segundo grau, e essa escola, que chamava C-Metal, acho que muita gente chegou a conhecer, ela foi fundamental, porque era uma escola dirigida diretamente aos metalúrgicos da Cozipa. A gente conseguiu fazer a escola em turno e conseguimos trazer os professores, todos com consciência política. E nós desenvolvemos uma discussão tão forte, tão grande, por mais que tenha acontecido alguns atritos, em função de divergências, ela foi fundamental para criar um movimento forte, grande, de consciência entre os trabalhadores. Isso daí, inclusive, está no relatório que a SNI fez, ele narra esse negócio, essa escola, fazendo subversão, não sei o que, não sei o que. A gente tem toda a documentação, eles fazem essa descrição, a gente sabia que isso acontecia mesmo. Mas essa escola, junto com uma organização que a gente conseguiu desenvolver dentro da empresa, fez com que, de 1984 até 1987, ocorressem seis greves seguidas na usina. A primeira de 84, com ocupação, não foi uma greve forte, a primeira depois de 64. Uma greve fortíssima, não é? Onde o próprio exército teve que ir lá fazer repressão. E todas as greves seguintes, não é? Que aconteceram. Foi fundamental, não é? Essa organização. Foi fundamental essa escola que fez com que os trabalhadores discutissem. Porque nós discutíamos, a escola discutia a realidade do aluno. Quando discutia matemática, se discutia o que você ganha, o que você perde, o que a empresa não paga. Ela era participativa, ela era uma escola que permitia, crítica e participativa, permitia isso daí. É claro que no final acabou sendo fechada por alguns erros fundamentais. Mas, decorrente disso, em 1987, na última greve, a empresa demitiu a liderança, que ainda estava na usina, e entre eles estava eu. 275 pessoas foram demitidas. Essa demissão foi a demissão para limpeza, para acabar. Quando a gente teve em Brasília, reivindicando, seja na Anistia 88, seja depois falando com o ministro, tudo mais, não é? O próprio SNI chegou a dizer para a gente, olha, a gente tinha que acabar com aquele movimento de vocês lá. Vocês estavam indo de longe demais. Por isso que foi essa limpeza que se deu. E o importante nessa coisa toda, eu acho, foi o seguinte. Nós estamos há 25 anos da demissão desse 275. Conseguimos nos organizar, apesar de muitas dificuldades. Hoje, temos uma associação de anistiados metalúrgicos políticos com quase 300 companheiros. Hoje, nós temos o pessoal de 64 junto com a gente, aliás, já tem há bastante tempo. A história do pessoal de 64 é uma história que nós temos como modelo para a ação. Nós sempre tivemos. Eles estão junto dessa associação. E eu queria dizer que essa experiência foi muito importante para o movimento, que até hoje ainda tem um certo reflexo. Por mais que hoje a usina, ela tenha sido, a usina Cozipa, hoje chamada Osiminas, que ela tenha sido reduzida e está havendo uma certa dificuldade de reorganização. Bom, fundamentalmente é isso que eu tinha que falar. Eu agradeço. Muito obrigado.